Após a batalha contra Cooler, seu corpo foi quase destruído completamente. Quase. Haviam alguns poucos pedaços dele, flutuando no espaço. E como sabemos, a raça de Frieza, tem uma incrível capacidade de sobrevivência. Frieza começa a pensar sobre isso. Como eles não puderam encontrar os restos de Cooler, ele se pergunta se ele realmente havia sido morto naquela batalha. E se esse fosse o caso, então, Frieza poderia estar em apuros. Eles sabiam que Cooler era muito forte ao julgar pela sua família. Ele sempre alegou ser muito mais forte que Frieza, mas eles nunca realmente levaram isso a sério. O fato de que Cooler poderia ter morrido naquela batalha, significava que os Saiyajins, poderiam ser um grande problema. Frieza e Rei Cold, não sabiam o que fazer, pois não tinham ideia onde os Saiyajins estavam, e tudo que eles sabiam, é que eles podiam atacar a qualquer momento. Eles tinham a certeza de que aquilo seria inevitável, obviamente, eles só não sabiam quando. Frieza, sabia que eles seriam estúpidos o suficiente para fazer isso. Pois àquela altura, eles já sabiam que Frieza os traiu, depois do que aconteceu com Zarbom e Dodoria. Então estava bem claro, que os Saiyajins haviam declarado guerra contra seu império. Rei Cold, sugeriu que Frieza treinasse, e se preparasse para enfrentar os Saiyajins, pois, eles não tinham ideia do que podiam enfrentar. Se eles realmente foram capazes de vencer Cooler, eles não poderiam arriscar serem pegos de surpresa. Frieza acha que a ideia de treinar é absolutamente repugnante. Ele diz que nunca precisou disso, e não seria agora. Mas Rei Cold lembra seu filho, o quão forte ele é. Graças a isso, ele não precisaria treinar por muito tempo, talvez uma semana, já seria o suficiente, para ir além de seus poderes. Embora Frieza ainda odiasse a ideia, ele reconhecia que seu pai podia ter razão, e talvez fosse melhor se prevenir contra aqueles malditos Saiyajins. Enquanto isso, os Saiyajins continuavam em sua jornada. Vegeta e Nappa começam seu treinamento ao lado de Kakaroto, que continua usando sua forma de Super Saiyajin. À medida que ele usa essa transformação, mais e mais ele consegue obter uma melhor compreensão de como usá-la. Era isso que Vegeta, e Nappa, buscavam. Eles queriam obter a mesma forma, se eles conseguissem, não haveria ninguém que pudesse derrotá-los. Seriam três Super Saiyajins, e se eles conseguissem reviver Radix, com quatro Super Saiyajins, sua equipe seria implacável. Kakaroto, já estava começando a dominar a transformação, e diz a eles que não era tão difícil alcançá-la. O segredo era canalizar sua raiva, assim como ele fez na primeira vez que ele se transformou. Ao pensar em Frieza e Radix. Quanto mais eles pensarem em algo que os deixa muito irritado, mais fácil seria. Vegeta e Nappa tomam nota disso. Eles percebem que os sentimentos de Kakaroto eram muito justos, considerando tudo o que aconteceu. Mas, eles estavam um pouco preocupados, com o ódio de Kakaroto. Eles temiam, que ele se tornasse incontrolável, e pudesse fazer algo precipitado, especialmente no calor da batalha, aquilo poderia ser algo muito ruim. Vegeta, tenta dizer isso a Kakaroto. Sua preocupação, era que ele pudesse fazer, se ele perdesse o controle. Mas Kakaroto, vê aquilo como um insulto. Ele diz que Vegeta, não podia entender o que ele estava passando. Diz também, que acabou de descobrir que toda a sua vida foi uma grande mentira. Ele desperdiçou sua vida trabalhando para Frieza. E seu irmão, havia acabado de morrer. As emoções de Kakaroto, estavam fervilhando dentro dele. Durante a discussão com Vegeta, Vegeta, ele se transforma em Super Saiyajin, e acidentalmente acerta nele um golpe. Aquilo machuca Vegeta um pouco. Em seguida, Kakaroto, vê que ele estava perdendo o controle, e que Vegeta, só estava tentando ajudar. Ele percebe que precisava aprender a controlar suas emoções. Ele diz, que não tinha intenção de ferir seus companheiros, e que seu objetivo era matar Frieza com suas próprias mãos. Vegeta, diz que vai se curar e ficar ainda mais forte. Ele percebe que eles realmente não conheciam Kakaroto muito bem, especialmente em comparação com Raditz, que está com eles há anos. Kakaroto, estava com eles apenas há alguns meses. Napa, vê que ele é definitivamente, um lutador incrível. Além de sua força, eles tinham mais uma grande vantagem, em tê-lo como aliado. Kakaroto, sabia muito sobre o interior do exército de Frieza. Obviamente, Vegeta e Napa, também foram seus soldados, mas Kakaroto, sabia ainda mais detalhes. Ele, esteve trabalhando ao lado de Frieza, por muitos anos. Ele sabia tudo sobre as operações, e como Frieza controlava seu império. Aquelas informações seriam realmente muito úteis, quando eles iniciassem o ataque. Mas primeiro, eles tinham como objetivo principal reviver Raditz. As informações e boatos que ouviram sobre estas esferas, os levam a um planeta muito distante, totalmente desconhecido. Onde, aparentemente, haviam muitos rumores sobre algumas estranhas esferas mágicas. Eles são capazes de localizar um planeta muito pequeno, com uma atmosfera respirável. Aquele estranho planeta, não estava no radar de Frieza. Mesmo ainda não tendo muita certeza sobre isso, eles decidem ir pra lá. Eles tinham que se certificar de que era um esconderijo adequado para eles. Assim como Vegeta suspeitava, aquele, era um planeta civilizado, mas os habitantes daquele planeta não pareciam ser muito fortes. Eles estavam surpresos que Frieza, ainda não tinha encontrado aquele lugar. Apesar de ser bem pequeno, ele podia ser muito valioso. O problema, era que a sua gravidade era muito leve. Isso, poderia tornar o treinamento dos Saiyajins, um pouco mais difícil, porque eles estavam acostumados com gravidades mais pesadas. No fim das contas, aquele lugar parecia ser um ótimo esconderijo. Outro grande fator que contribuía a favor do planeta, era o fato de que a população dele, se parecia com Saiyajins. Este planeta era povoado por uma raça conhecida como seres humanos. Aquele pequeno e habitável planeta, se chamava Terra. Seus habitantes, se pareciam muito com Saiyajins, embora eles não tivessem caudas. Aquilo, era uma grande vantagem, pois eles, poderiam facilmente se disfarçar entre os humanos, caso eles precisassem buscar recursos nas cidades. Ninguém os veria como alienígenas. Contanto que eles não estivessem com aquelas armaduras enormes. Por enquanto, eles precisavam encontrar um lugar para treinar. Os Saiyajins, encontram um terreno desabitado, longe da civilização. Aquela, parecia ser uma área bastante adequada. Eles precisavam se esconder, e não queriam ser notados por Frieza, ou qualquer pessoa naquele planeta, caso aqueles habitantes fossem hostis. Então, eles começam seu treinamento. Eles passam alguns dias treinando naquele lugar. A energia dos Saiyajins estava aumentando, e algumas pessoas na Terra que podem sentir o Ki, notaram que algo estranho estava acontecendo. Especialmente depois de alguns dias, e de picos contínuos, enquanto os Saiyajins treinavam. De repente, eles sentem dois Ki's, vindo em direção a eles, em seguida, de outra direção, um terceiro Ki, também estava vindo na mesma direção. Eles imaginam, que poderia ser Frieza, e seus soldados, ou talvez, apenas algumas pessoas que acabaram sentindo o Ki deles. Eles não estavam cientes, de que algumas pessoas naquele planeta, poderiam sentir seu Ki. Aqueles seres, começam a chegar cada vez mais perto, e eles já conseguiam ver quem eram. O primeiro era um homem velho. Em seguida, o outro homem, parecia ter três olhos, e o terceiro era um anão careca. Os três, olham um para o outro, eles estavam confusos. Todos os três, sentiram aqueles picos de energia vindo daquele lugar, mas eles, não sabiam quem eram, e por que não estavam reconhecendo os donos do Ki. Os Saiyajins, também estavam olhando para eles, igualmente confusos. Mestre Kami, em seguida, pergunta o que aqueles seres estavam fazendo ali. Eles nunca tinham sentido um Ki, igual ao deles antes, então, ele pergunta de onde eles são. Ele diz, que eles estavam agindo de forma muito suspeita. Kami, diz, que iria perguntar só mais uma vez, e queria uma resposta rápida. Kakaroto se apresenta, dizendo que eles são Saiyajins, e vieram de outro planeta. Obviamente, eles não tinham ideia, do que eram Saiyajin, ainda mais que existiam seres como aqueles em outro planeta. Aquilo era estranho, Kakaroto, pensou que a espécie humana, fosse muito mais desenvolvida. Kakaroto, se apressa em dizer, o motivo deles estarem ali. Embora eles digam que são alienígenas, os Terráqueos suspeitam, porque eles se parecem muito com os humanos. E por que, eles escolheram a Terra, dentre milhares de outros planetas. Vegeta explica, que eles estavam ali, porque precisavam se esconder, e aquele planeta, possuía uma atmosfera perfeita, e eles, poderiam se misturar facilmente com a civilização. Vegeta diz ainda, que eles estavam sendo perseguidos por um ditador sanguinário chamado Frieza. Tenshinhan, fica bastante preocupado, com o tal de Frieza, aqueles alienígenas, eram bem fortes, e se esse Frieza, os deixava preocupados, isso significava que ele, devia ser mais forte ainda. Então, eles deviam estar ainda mais preocupados do que os Saiyajins. Vegeta, assegura que o Frieza, não virá até aquele planeta. Eles se certificaram muito antes, em buscar um planeta que estivesse fora dos domínios dele. Ele diz então, que apenas vão treinar por alguns meses, e em seguida, eles vão embora. Seu plano era derrotar o Império de Frieza, e que eles não precisavam se preocupar com nenhum Imperador Espacial vindo para assumir o controle de seu planeta. Kuririn, diz que se eles quiserem, eles poderiam ajudá-los com o treinamento. Ele diz que adoraria treinar com guerreiros tão fortes. Então, ele comete um grande erro. Ele acidentalmente deixou escapar, que eles poderiam usar as esferas do dragão. Kakaroto, pergunta o que são as tais esferas que ele havia mencionado, e se aquilo era algum tipo de arma secreta da Terra. Os humanos tentam disfarçar no início. Percebendo que provavelmente, era uma má ideia ter mencionado as esferas, Kuririn, tenta se justificar e mudar de assunto. Mas os Saiyajins, continuam pressionando, tentando obter algumas respostas. Mas Mestre Kami, acaba se convencendo que era melhor contar de uma vez toda a verdade. Ele conta que as esferas do dragão, são objetos muito difíceis de serem encontrados, mas se você consegue reuni-los, você pode invocar um poderoso dragão chamado Shenlong. Ele pode realizar qualquer desejo. Espere, você disse, qualquer desejo? Então essas são as tais esferas mágicas do desejo. Mas, eu achei que elas só existiam apenas no planeta Namekusei, não podia imaginar que haviam esferas como essa nesse planeta. Kakaroto, começa a explicar, que eles estavam em direção a um planeta, na qual havia um boato de que lá estavam as tais esferas. Eles não perceberam que pousaram em um planeta que também possuía as mesmas esferas. Ele diz que eles precisavam reviver seu irmão, para finalmente ir atrás de Frieza, então eles pedem a ajuda dos terráqueos para encontrá-las. Mas eles, não tinham certeza se poderiam mesmo ajudá-los. Eles ainda não sabiam se podiam confiar inteiramente naqueles alienígenas, eles poderiam estar mentindo. Além do mais, as esferas do dragão, eram muito difíceis de encontrar. Temos que lembrar que Bulma, não está envolvida na história, então eles não têm o radar do dragão. Mas Kuririn, se lembra de que talvez o exército da Red Ribbon, poderia ter algum tipo de tecnologia para rastreá-las. Mas ele não diz isso em voz alta, ele ainda estava se perguntando, se ele pode confiar neles o suficiente. De repente, todos ouvem uma voz em suas cabeças. Era nada mais nada menos que Kami-sama. Ele estava ouvindo a conversa deles e resolveu interferir. Ele explicou mais sobre as esferas do dragão e sua origem. Ele disse que os Saiyajins estavam dizendo a verdade. Todos eles ficam surpresos ao saber sobre a existência de Namekusei, e que lá era o planeta natal dele. Ele conta também que Frieza é um imperador muito terrível e que ele também estava atrás das esferas e que eles, não podem deixar jamais que elas caiam nas mãos dele. Kami-sama diz que eles e os Saiyajins, deveriam unir forças para encontrar as esferas. Se eles conseguirem reviver o outro Saiyajin, ele será de grande ajuda para derrotar de uma vez o imperador do mal, e acabar com seu reinado de terror. Depois disso, Kuririn, oferece sua ajuda, enquanto lidera todo o grupo até a antiga base do exército da Red Ribbon. Ele acredita que lá, eles podem encontrar algo útil para sua jornada em busca das esferas do dragão. Enquanto isso, Frieza continua colocando em prática seus planos. Ele resolveu seguir os conselhos de seu pai, Rei Cold, e começar uma série de treinamento, embora ele ainda odiasse a ideia. Com apenas alguns meses, ele alcança um poder inacreditável e assustador. Encontrar os Saiyajins agora não era mais sua prioridade, mas ele sabia que estaria pronto se eles cruzassem seu caminho. E aí E aí E aí E aí